Oração a São Longuinho, caro São Longuinho, patrono dos pobres e o ajudante daqueles que procuram artigos perdidos. Me ajude a encontrar o objeto que eu perdi. Nesse momento diga o nome do objeto que está perdido. E que eu encontre melhor uso para o meu tempo e o use para ganhar para Deus a maior honra e glória. Conceda-me esta graça e o seu precioso auxílio para todos que procuram o que perderam, principalmente aqueles que procuram encontrar e ganhar novamente as graças de Deus e a vida eterna. Amém. Amém.